O dano de assunto agora no ano passado, o caso de um cão que desapareceu em Rio do Sul causou uma grande repercussão e muita gente ajudou nas buscas, né Marcel? É verdade, nós estamos falando do Jacob, um pastor alemão que retornou para os braços do dono depois de quase um mês perdido. Essa semana a nossa equipe voltou até a casa dos dois. Confira! É nesse cantinho na oficina do Eduardo que nós encontramos com o Jacob quando chegamos ao bairro Bremer. Na boca ele não larga uma pinha que usa como uma espécie de bola para brincar. O Jacob só abre mão em troca de outro brinquedinho. O dono que passou por um grande susto no ano passado, agora se diverte ao lado do melhor amigo. Está a mesma rotina dele de antes, ele é bem elétrico, o dia inteiro com alguma coisa para brincar, ou é uma pinha, uma garrafa, alguma coisa, ele é bem... tem bastante energia o bichinho. Em novembro do ano passado, nós mostramos o reencontro entre os dois. O Jacob passou quase um mês desaparecido e as buscas mobilizaram diversas pessoas. Ele está na família há mais ou menos 10 anos. Foi encontrado por amigos do Eduardo em uma região de mata próximo à BR-470, bem longe de casa. Na época em que foi encontrado, o Jacob estava bem debilitado. Chegou a pesar 27 quilos. Hoje está bem, já está com mais 50. Ele se recuperou bem, foi um tempo também, a gente teve que dar umas vitaminas, né, que ele estava com bastante carrapato e provavelmente que ele ficou no mato, né, e não estava se alimentando direito. Daí, um pouco começou a comer de novo e acho que é só chegar em casa, né, ele já volta a comer normal e hoje ele está com o peso dele normal de novo e não está com nenhuma doença, né, está bem... está bem fortão. E é isso aí. Há mais uns 10 anos, eu acho. Por dia, ele chega a consumir até mesmo um quilo de ração. As caminhadas também não faltam na rotina desses dois. Ele sai, na verdade, se a gente vem para fora até ele sai, né, mas se não, ele está bem tranquilo. Ele vai até na frente do portão, ele dá uma olhada e entra de volta, né, não tem mais. Acho que ele não vai mais fugir. Mas se o pai aprendeu a lição, agora a história se repete com o pequeno Thor, filhote do Jacob. Esse cãozinho estava com o sobrinho do Eduardo em um sítio na localidade de Ribeirão Pinheiro, em Lontras, mas não voltou mais para casa desde a semana passada. Esse filhote do Jacob, a gente tem no sítio, ele, né, e desde quarta-feira passada ele fugiu e até agora não achamos nada e como é uma rua única lá, né, não tem saída. Então a gente acredita que ele esteja pelo mato lá. Vamos ver se acha esse aí agora, né. É filhote também, a gente já tem ele há 3, 4 anos a gente está com ele também. É do meu sobrinho até, o cachorro, né, a gente deu para ele. Também está sentindo falta, né, como a gente sentiu, né. Vamos ver se acha ele agora também, né. Se você viu o Thor, pode entrar em contato pelo telefone 99701 2936. A família espera que a história do filhote siga os passos do que aconteceu ao pai e que um novo reencontro possa acontecer em breve. Afinal, melhores amigos merecem sempre estar juntos. É um membro da família, né, o cachorro, eles precisam mais da gente do que uma criança mesmo, né, que é 100% dependente, né. Depende da gente para comer, para tomar água, para tudo, né. Então a gente acaba se apegando, né. Então a gente acaba se apegando, né, que é um membro da família, né, que é um membro da família.